ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Arrombamentos em série. Para a polícia, crimes estão relacionados com o tráfico de drogas na capital. Mais uma morte na Constantino Nery, dessa vez vítima é uma idosa de 76 anos. A agência dos Correios é assaltada no Parque 10, na zona centro-sul da capital. Corpo de homem é encontrado esquartejado na zona leste. Flutuante afunda e derrama 400 litros de óleo diesel em Lago de Parintins. E tem ainda o futebol, a vitória do Princesa em cima do Manaus, nesse domingo, com gol nos acréscimos. O Jornal em Tempo, dessa segunda-feira, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A onda de arrombamentos a caixas eletrônicos tem preocupado comerciantes aqui na capital. Alguns nem querem mais oferecer esse tipo de serviço. Para a polícia, os crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. As marcas denunciam a forma como os bandidos agem. Eles usam maçarico para abrir os caixas eletrônicos. Os arrombamentos acontecem geralmente à noite ou durante a madrugada. Feiras, mercadinhos e órgãos públicos são os alvos favoritos. Só este ano, quatro caixas eletrônicos foram arrombados aqui na capital. Um deles na Funasa, quando dez assaltantes levaram quase 50 mil reais. O mais recente foi no Mercado Municipal da Glória. Apenas uma pessoa foi presa e outras três estão foragidas. Para a polícia, são muitas as quadrilhas envolvidas. Há indícios de que criminosos de outros estados estejam envolvidos. E os crimes têm relação com o tráfico de drogas. A grande apreensão de drogas realizada pela polícia civil pode vir desencadear no crime de roubo, no aumento do crime de roubo e também no crime de homicídio. Tendo em vista que há uma conexão entre o tráfico de drogas e os outros crimes. Ter um caixa eletrônico dentro de um estabelecimento privado como este, para os clientes, pode significar facilidades. Mas também coloca em risco a questão da segurança. Por isso, o proprietário desta padaria decidiu colocar o caixa em um ambiente isolado. E ao mesmo tempo, a gente tem a nossa facilidade, como eu disse, de facilitar para o cliente a comodidade de ele sacar o dinheiro dele. Mas também, ao mesmo tempo, tem aqueles que visam fazer alguma coisa de errado. Nesta drogaria, na zona sul de Manaus, os caixas eletrônicos que ficavam dentro foram colocados do lado de fora. Aqui fica exposto. Vai do cuidado de cada um. Apesar dos bandidos agirem quando só vigilantes costumam estar nos locais, a polícia chama a atenção para alguns cuidados na hora de sacar dinheiro. Toda vez que sair, efetuar algum saque, guardar logo o valor pecuniário que ela sacar do caixa, ou então tirar um saldo, não vir sozinho, não vir desacompanhado, principalmente as mulheres. Porque a maioria das vítimas que estão sendo roubadas, quando fazem saques, são mulheres. O fim de semana foi marcado por violência. A maioria das mortes foi registrada na zona leste da capital. No Amazonino Mendes, por exemplo, o corpo de um homem foi encontrado esquartejado. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Marcela. Olha, durante o fim de semana foram registrados cinco homicídios. Só entra a madrugada de domingo até a manhã de hoje. Dos casos que mais chamaram a atenção estão um homem que foi esquartejado. O corpo do ex-presidiário, Paulo Pereira Jurema Neto, de 25 anos, mais conhecido como Pezão, foi encontrado esquartejado e dentro de sacos, na Rua 5, no bairro Amazonino Mendes. O tronco do corpo foi localizado minutos depois no Igarapé do mutirão. De acordo com a polícia, ele é filho do investigador aposentado da Polícia Civil, Adilson de Souza Andrade. E ainda na tarde de ontem, o vendedor Fernando Reis de Abreu, de 55 anos, foi morto com uma facada na barriga durante uma bebedeira, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. A vítima seria homossexual e teria tido um desentendimento com o autor do crime, que exigiu dinheiro em troca de sexo. E ainda na tarde de ontem, Thomas Alves Borges, de 26 anos, foi executado com três tiros na cabeça e uma facada no braço direito, no bairro Grande Vitória, também na Zona Leste. O crime teria relação com o tráfico de drogas. E ainda na noite de ontem, outras duas mortes foram registradas, sendo uma no bairro Cidade de Deus e outra no coroado Zona Leste da capital. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Maritana. Na Assembleia, deputados não vão antecipar o feriadão para esta terça-feira, como alguns queriam. A semana começou com sessão extraordinária na Assembleia Legislativa. Os deputados queriam que o feriadão começasse amanhã, por isso marcaram uma sessão extraordinária para hoje, mas acabaram decidindo que vão trabalhar amanhã e depois. A decisão foi tomada logo cedo. Um terço da casa votou a favor. Teremos amanhã uma sessão da campanha da fraternidade. Não teria por que não termos a sessão. Na quarta-feira, todos os trabalhadores estarão tendo que bater o seu ponto. Por que nós não? Além da sessão de hoje, com o plenário vazio, os deputados tiveram uma sessão extraordinária na sexta-feira, quando votaram ajustes na lei orçamentária. Sexta e segunda valeriam por terça e quarta. Nós decidimos por essa pauta de sessões extraordinárias porque nós tínhamos muitas votações a serem feitas. Então a gente tinha um acúmulo de requerimentos, um acúmulo de projetos de lei, leis a serem promulgadas e tínhamos a urgência também da votação do orçamento. Os deputados vão trabalhar até quarta-feira. O recesso da Páscoa começa na quinta e eles retornam no dia 7 de abril, terça-feira. Em fevereiro, eles tiveram 11 dias de folga durante o carnaval. Hoje, mesmo ganhando extra com a convocação extraordinária, nenhuma votação importante estava na pauta. A seguir, idosa, morre atropelada na Avenida Constantino Nery, ainda flutuante, afunda e derrama mais de 400 litros de óleo diesel em Lago de Parintins. É já, já. Música Música